Estação Eucaliptos, da linha 5 Lilás, do metrô de São Paulo, é aberta ao público. Localizada na altura do número 3100 da Avenida Ibirapuera, ela conta com cinco elevadores, 13 escadas rolantes e deve atender cerca de 20 mil pessoas por dia. A estação Eucaliptos integra o plano de expansão da linha 5, que quando estiver concluída, terá 20 quilômetros de extensão entre os bairros Chacaraclabim e Capão Redondo. Durante a inauguração, o governador Geraldo Alckmin revelou que novas entregas estão previstas para os próximos dias, para essa e outras linhas. Nós estamos entregando hoje a estação Eucaliptos aqui na linha 5 e mais um mês, comecinho de abril, mais uma estação que é Moema. Então mais duas estações aqui na linha 5. Vamos entregar agora no mês de março também duas estações Oscar Freire, já entregamos em Genópolis, Maquese, e vamos entregar Oscar Freire. E vamos entregar também duas estações da linha 13, que vai para o aeroporto de Cubica, a estação Secap e a estação Aeroporto. E vamos entregar quatro estações da linha 15, que é o monotrilho para a zona leste. Alckmin ainda destacou a ampliação do transporte sobre trilhos em São Paulo ao longo dos últimos anos. Quando eu assumi, nós tínhamos 60 estações e vamos deixar este ano, no final do ano, 89 estações, quase 50% a mais. O metrô tem meio século. E em termos de ferrovia, só hoje estamos inaugurando mais 2,8 quilômetros de metrô. Nós tínhamos 68 quilômetros, deixaremos 102 quilômetros na área de metrô aqui em São Paulo, além das novas linhas da CPTM. Ainda sobre a linha 5, inicialmente o novo trecho entre as estações Eucaliptos e Brooklyn vai funcionar de segunda a sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde, sem a cobrança da passagem. A chamada Operação Assistida segue os padrões internacionais para a abertura de novas estações do metrô. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.